E olha aí o... Tá ali o Kleber, ó, ficou. Quietinho o Kleber, né? O dirigente do Palmeiras à frente dele ali no camarote. O Kleber parece que não se animou muito com esse gol do Palmeiras. Tá acompanhando de um camarote aqui no Carindé. Não teve reação o Kleber no gol do Michael Leite. Não se animou muito, não. Não se animou absolutamente nada. Se quer pro gramado, o Kleber estava olhando. É estranha a reação do atacante do Palmeiras.